Entre aves de rapina, sagui, ema e porco espinho, crianças de diferentes idades aprendem através de palestras a preservar os animais da Caatinga. A exposição permanente faz parte do Museu do Centro de Conservação e Manejo de Fauna da Caatinga, o Sema Fauna da Univasf. Gessiano, o que você achou aqui do museu? Divertido, bom, achei massa, achei muito divertido. É muito bom, as coisas são muito lindas e estou gostando muito. Mas para que esses animais sejam expostos em posições naturais como essas, existe um método pouco conhecido, a taxidermia. Por curiosidade, Fabrício aprendeu essa técnica, que também é uma arte, ainda como estudante de medicina veterinária da Univasf. E desde que se informou, tem aperfeiçoado seu trabalho. Hoje, já molda os animais na forma anatômica original. A taxidermia é uma técnica milenar, onde deriva do grego o nome, taxidermia, que é da forma à pele. A gente tem duas formas, a taxidermia científica e a taxidermia em postura natural, onde o animal fica numa base semelhante que eu estaria na natureza. A gente retira a pele desse animal e passa um curtiente, para que não tenha ação deteriorante nessa pele. Para que a gente possa trabalhar de forma tranquila e não venha cair pelo ou pena desse bichinho. Eu refaço o corpo dele, no caso de aves, eu faço com molde de isopor e arames, para reforçar esse bichinho e algodão. Os animais que passam por essa técnica, normalmente são encontrados atropelados na estrada e já chegam mortos ao centro. Ou foram resgatados pelos pesquisadores e morreram durante o tratamento, já que muitos deles chegam extremamente debilitados. Esse centro recebe basicamente os animais provenientes da obra do PISF e também animais que são resgatados por outros órgãos. Aí a gente tomba esses animais com toda a informação, espécie, número de tombo, data que foi coletado e o local de onde também ele foi proveniente. Esse acervo serve de uma coleção de referência para os alunos da Univasf e também para a gente conhecer o que tem na Caatinga, já que o grupo dos mamíferos ainda é pouco conhecido.